patê de sardinha gosta mas não sabe fazer vou ensinar agora curiosidade sardinha enlatada todo o peixe tem espinha tem claro que tem você pode comer com a espinha as sardinhas enlatadas não há problema nenhum porque que na indústria o cozimento é suficiente para amolecer as espinhas então você pode fazer o seu patê de sardinha com a espinha que vem aqui não tem problema nenhum é até saudável você comer essas espinhas vamos lá vou tirar aqui da embalagem que eu não estou fazendo propaganda de não conheceu ninguém e aí mostra para vocês quais são os ingredientes e a técnica de fazer um bom patê de sardinha pronto primeira dica não usar o óleo que tá aqui um pouquinho não tem problema nenhum certo então eu já diminui metade desse óleo ou mais um pouco você aqui como eu disse pode comer com as espinhas não há menor problema mexe aqui vamos agora para os ingredientes a gente vai usar maionese e eu vou colocar aqui duas colheres de sopa talvez um pouco mais mais uma dica cebola se não gosta não usa agora a cebola crua ela é bastante ácida qual é a dica para você diminuir a acidez água gelada você vai colocar água gelada deixa aqui uns 5 minutos e aí vai tirar a acidez logicamente que a gente não vai usar essa água eu vou peneirar tá mas enquanto isso eu posso ir colocando os outros ingredientes ketchup mais ou menos uma colher de sopa mostarda então a quantidade de ketchup é maior do que a de mostarda tá tá aqui para não melar tudo outro ingrediente que a gente pode usar tomate tomar cuidado porque nós estamos fazendo o patê a única coisa que teve cozimento aqui foi a sardinha tomate azeda muito rápido lavar bem e usar rapidamente não deixar fora da geladeira por uma hora duas horas pode ter uma contaminação tá minha gente eu não vou usar esse tomate todo o tomate eu cortei em bruno azia quem não sabe o que é bruno azia porque não é inscrito no canal tá é os cubinhos então aqui a gente já tem hoje tomates os outros ingredientes que eu botei maionese ketchup mostarda vamos dar uma temperada um pouco um pouco de sal e um pouco de pimenta aí é a gosto estou moendo na hora a pimenta preta e vai ficar faltando a cebola bom então aqui tá quase pronto eu vou peneirar né tirar a água e colocar as cebolas pronto as cebolas lembrando que as cebolas o tomate é a gosto se você não quiser você não coloca e a quantidade você também vê mais ou menos a quantidade que você acha que é suficiente super prático simples de fazer fazer e fica super saboroso a faltou um ingrediente ó eu 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 já são mais de 200 vídeos no canal eu sempre faço a mise en place a mise en place é o que separar os ingredientes às vezes você leva mais tempo fazendo a mise en place do que a própria receita qual é o ingrediente final que faz toda a diferença molho o inglês quantidade pouca meia colher de sopa é mais do que suficiente mas faz uma diferença enorme recomendo pronto como é que a gente vai comer isso aqui com bolacha com torrada já tem vídeo de torrada você pode comprar uma torrada pronta conservar se quiser guardar na geladeira no máximo dois dias 24 horas eu recomendo porque tem o tomate tem a cebola entendeu então no máximo 24 horas na geladeira aqui ó e o nosso patê está pronto e saboroso vou pedir uma torradinha aqui pronta tá aqui o nosso patê uma torradinha pode ser até com pão lógico que pode pessoal gostou se inscreveu no canal se não se inscreveu a hora é essa se inscreva compartilhe com seus amigos e de um like bem pessoal essa foi a receita do patê de sardinha e se você não tiver a sardinha tiver só atum aí você assiste aqui o vídeo o patê de atum recomendo valeu mais um vídeo mais uma receita tá e